Senhora dos Navegantes Terras distantes Mas me dê onda pra voltar Tô indo pra Garopaba Vou descendo o Sírio Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na Casa Amarela Pra dançar Reggae na Casa Amarela Pra dançar Nossa aldeia canta Marley E a Jamaica é aqui no sul Nosso céu tem mais estrelas Nosso mar é mais azul Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na Casa Amarela Pra dançar Reggae na Casa Amarela Pra dançar Reggae na Casa Amarela Reggae na Casa Amarela Tô indo pra Garopaba Vou descendo o Sírio Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela Um sonho humano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela pra dançar Reggae na casa amarela pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela communities Reggae na casa amarelahões ali Reggae na consternação de outros es shares Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela Arte are la boa Lá na cidade a cor da moda agora é cinza Coração cinza, perna cinza, amor cinza Aqui no mato a cor da moda é o arco-íris Grimbo, laranja, cor de coral natural Até a fumaça consumir sua cabeça Tem muita ideia sugerindo visual Mas não pense que esse sonho é verdadeiro Esse seu mundo iluminado por um sol e sorrisal Palma do verde vai fazer chover pra cima No vez de aço soltam pingos de metal No amor de um operário esquecido Sob as bases de um parque industrial Lá na cidade já tem rio pedindo água Pulando cedo do seu leito pra fingir Na esperança de não entrar pelo cano Chegar no mar antes de se poluir Tem edifícios que correm batendo palmas Voam ofuscados pelas luzes de neon Nas avenidas que se vão em paralelas Nunca se encontram pra poderem conversar Sinceramente não ligue para o que eu digo São só palavras de um ser dito normal Que passa o tempo passando tempo com a vida Mas que acredita na existência desse sol De sorrisal De sorrisal De sorrisal De sorrisal De sorrisal Lá na cidade a cor da moda agora é cinza Coração cinza, terno cinza, amor cinza Aqui no mar, a cor da moda é o arco-íris Tem blue, laranja, cor de coral natural Até a fumaça consumir sua cabeça Tem muita ideia sugerindo visual Mas não pense que esse sonho é verdadeiro Esse seu mundo iluminado por um sol Sorrisal Em edifícios que correm batendo palmas Ofuscados pelas luzes de neon Nas avenidas que se vão em paralelas Nunca se encontram pra poderem conversar Sinceramente não ligue para o que eu digo São só palavras de um ser dito normal Que passa o tempo, passando o tempo com a vida Mas que acredita na existência desse sol De sorrisal De sorrisal Sol De sorrisal De sorrisal Falei De sorrisal De sorrisal Sol De sorrisal De sorrisal radio De sorrisal De sorrisal Amém. Se eu deixei meu coração guardado com você Foi por ver na escuridão o dia amanhecer Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Passa o tempo que passa, teu amor vem me buscar Brilhou uma estrela no meu céu, não consegui dormir Por lembrar do teu olhar, você não estava aqui Não pode ser assim, Ana, teu amor é só pra mim Passa o tempo que passa, teu amor vem me buscar É como chuva na montanha, força de trovão Assim o teu amor me apanha, estou sempre em tuas mãos Não, não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Passa o tempo que passa, teu amor vem me buscar Brilhou uma estrela no meu céu, não consegui dormir Por lembrar do teu olhar, você não estava aqui Não pode ser assim, Ana, teu amor é só pra mim Passa o tempo que passa, teu amor vem me buscar Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Passa o tempo que passa, teu amor vem me buscar Passa o tempo que passa, teu amor é só pra mim Passa o tempo que passa, teu amor é só pra mim Passa o tempo que passa, teu amor é só pra mim Tudo que você tem não é seu, tudo que você guarda Não lhe pertence e nem nunca lhe pertencerá Tudo que você tem não é seu, tudo que você guarda Pertence ao tempo que tudo transformará Só seu, aquilo que você dá Só seu, aquilo que você dá Tudo aquilo que você percebeu, tudo que não quis olhar É como o tempo que você deixou passar Tudo aquilo que você escondeu, tudo que não quis mostrar Deixe que o tempo com o tempo vai revelar Só seu, aquilo que você dá 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 E o beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo E o beijo que você deu é seu, é seu beijo Tudo que você tem não é seu, tudo que você guarda Não lhe pertence e nem nunca lhe pertencerá Tudo que você tem não é seu, tudo que você guarda Pertence ao tempo que tudo transformará Só seu, aquilo que você dá Só seu, aquilo que você dá Tudo aquilo que você percebeu, tudo que não quis olhar É como o tempo que você deixou passar Tudo aquilo que você escondeu, tudo que não quis mostrar Deixe que o tempo com o tempo vai revelar Só seu, aquilo que você dá 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 E o beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo E o beijo que você deu é seu, é seu, é seu Só seu, é 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 seu Desfazer aquilo que você dá É só chegar na preguesia, pronto para embarcar Tira o jet e esquida aí, desce a santa do altar Hoje vai ter a procissão, salve a nossa tradição Se pra costa pra você é um problema, pra mim não tem esquema Se pra costa pra você é um problema, pra mim não tem esquema É só chegar na preguesia, pronto para embarcar Tira o jet e esquida aí, desce a santa do altar Hoje vai ter a procissão, salve a nossa tradição Nó, lá da lagoa, a costa é a mais bela Você vai de canoa, pescador de batavela Hoje vai ter procissão, salve a nossa tradição Se bateu, se balai, eu vou querer comprar Se bateu, se balai, eu vou querer comprar Você vai de baleeira, tremendo zum 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 Alô rapaz, a costa da lagoa só tem gente boa Lindo lugar, o céu é azul, o mar aberto Vamos velejar, vamos louvar a procissão Alô Martim, tudo bem? Ei, ei Se ir pra costa pra você é um problema, pra mim não tem esquema Se ir pra costa pra você é um problema, pra mim não tem esquema É só chegar na freguesia, pronto para embarcar Tira os jeques que daí, desce a santa do altar Hoje vai ter a procissão, salve a nossa tradição Na rua da lagoa, a costa é a mais bela Você vai de canoa, pescador e barco a vela Hoje vai ter procissão, salve a nossa tradição Se bater quiser falar, eu vou querer comprar Se bater quiser falar, eu vou querer comprar Se bater quiser falar, eu vou querer comprar Você vai de baleiro, tremendo zum, zum, zum Se bater quiser falar, eu vou querer comprar Você vai de baleiro, tremendo zum, 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 zum Pra ir pra costa eu sou mais um Zum, 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 zum Pra ir pra costa eu sou mais um Zum, 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 zum Pra ir pra costa eu sou mais um Se o latim fizer balaia, eu vou querer comprar um Água fria ao peito, arrepia, água fria Água fria ao peito, arrepia, água fria Água fria ao peito, arrepia, água Água fria ao peito, arrepia, água fria Água fria ao peito, arrepia, água Feito que admite o seio que divide a ceia, animal no leito Feito que admite o seio que divide a ceia, animal no leito Água fria ao peito, arrepia, água fria Água fria ao peito, arrepia, água Isso que a referência, fortalece a dor É a nossa erupição da montanha, mamamamamamamamamamamamamamamamamá O xixi lamido, assunto é devido, é do ouvido a arrepiar O xixi lamido, assunto é devido, é do ouvido a arrepiar Água fria, o peito arrepia, água fria Água fria, o peito arrepia, água Tempo que admite o seio, que divide a ceia, animal no leito Tempo que admite o seio, que divide a ceia, animal no leito Água fria, o peito arrepia, água fria Água fria, o peito arrepia, água Água fria, o peito arrepia, água fria Água fria, o peito arrepia, água Só não quero ver você depois da festa A meia noite, perdida na floresta Fica esperta menina, não se meter em confusão Se isso for a tua sina, não corra na minha outra mão Pra não parar pra chorar, pra não sofrer Pra não parar pra chorar É na noite que acontece, que não dá pra acreditar Rock em rua é nós na aldeia, nossa tribo vai cantar Diga não a violência e dê o seu amor pra mim Com carinho e paciência eu vou contigo até o fim Foi quando na madrugada a galera se agitou A festa pegou fogo quando ela se soltou Brinca, namora, xinga, no seu jeito sensual Menina quando dança faz da vida um carnaval Nós na aldeia é paz 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 Escreva-me, viva, pra viver seu coração Isso é bom pra todo mundo, é pra fugir da solidão Leve o câncer, viu menina O teu mundo é o universo E no mais seja felina Pra não parar pra não chorar Pra não sofrer Pra não parar pra não chorar Só não quero ver você depois da festa Meia noite perdida na floresta Fica esperta menina, não se meta em confusão Se isso for a tua sina, não corra na contramão É na noite que acontece, que não dá pra acreditar Rock em rua é nós na aldeia, nossa tribo vai cantar Diga não a violência e dê o seu amor pra mim Com carinho e paciência eu vou contigo até o fim Só não quero ver você depois da festa A meia noite perdida na floresta Fica esperta menina, não se meta em confusão Se isso for a tua sina, não corra na contramão Pra não parar pra não chorar Pra não sofrer Pra não parar pra não chorar Foi quando na madrugada a galera se agitou A festa pegou fogo quando ela se soltou Brinca, namora, ginga Com seu jeito sensual Menina quando cansa Não vou parar, não Não vou parar não Vou contigo até o fim Não vou parar não, não Não vou parar não Vou contigo até o fim Não vou parar não, não Nós na aldeia é paz Nosso tempo e o universo conspiram por você É só não perder o verso e tudo vai acontecer Sim, a vida é difícil e daí Vamos sair por aí Fazer o nosso carnaval Vem, chama a galera pra curtir Quando essa tribo pedir Nós na aldeia começa a tocar Sim, a vida é difícil e daí Vamos sair por aí Fazer o nosso carnaval Vem, chama a galera pra curtir Quando essa tribo pedir Nós na aldeia começa a tocar Pra dançar Uma safrua, a aldeia começa a girar Pra dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Até o dia clarear Quem é de reggae também pode vir No samba, no funk também vai sorrir Na aldeia, amibia, 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 guarda E quem é de reggae também pode vir No samba, no funk também vai sorrir Na aldeia, amibia, guarani Pra dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Até o dia clarear Fumando o castigo da paz Jogando a fumaça pro ar A aldeia começa a girar Fumando o castigo da paz Jogando a fumaça pro ar A aldeia começa a girar Pra dançar, dançar, dançar Cantar, cantar, cantar Dançar, cantar, dançar Pra dançar, dançar, dançar Cantar, cantar, cantar Dançar, cantar, dançar Até o dia clarear Pra dançar, dançar, dançar Cantar, cantar, cantar Dançar, cantar, dançar Pra dançar, dançar, dançar Cantar, cantar, cantar Dançar, cantar, dançar Até o dia clarear Como vai? Tudo bem Eu na minha, você também Como vai? Tudo bem Eu na minha, você também Eu entro com meu carro pela contramão Os carros piscam em toda direção Em cada rosto que eu vejo, procuro o teu desejo Pra que essa noite nunca possa acabar A cerveja não me satisfaz Nem no som daquele blues Queria te encontrar pelo menos nessa noite Pra dizer só como vai Tudo bem, eu na minha, você também Como vai? Tudo bem Eu na minha, você também Encontro os meus amigos no mesmo bar Na mesma luz, na mesma mesa de brilhar A cerveja está bem gelada E aquele rock'n'roll vai rolar a noite inteira Eu entro com meu carro pela contramão Os carros piscam em toda direção Em cada rosto que eu vejo, procuro o teu desejo Pra que essa noite nunca possa acabar A cerveja não me satisfaz Nem no som daquele blues Queria te encontrar pelo menos nessa noite Pra dizer só como vai Tudo bem Eu na minha, você também Como vai? Tudo bem Eu na minha, você também 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 Eu na minha você também Eu na minha você também Eu já estou cansado de voltar Pra dentro de mim E cada vez me encontrar Sempre mais vazio E remexer nas velhas coisas Tudo que eu já não sou mais E tocar velhas feridas Que não saram mais Que não saram mais Eu já não tenho nada pra conversar Tudo é tão igual As coisas que eu tinha pra te dizer Alguém já falou E nada mais tem importância Eu só preciso de um pouco de amor Não tenho muito do que reclamar Tem gente pior Tem gente melhor Eu já estou cansado de voltar Pra dentro de mim E cada vez me encontrar Sempre mais vazio E remexer nas velhas coisas Tudo que eu já não sou mais Tudo que eu já não sou mais Tocar velhas feridas Eu já não sou mais Eu já não tenho nada pra conversar Tudo é tão igual As coisas que eu já não sou mais As coisas que eu tinha pra te dizer Alguém já falou E nada mais tem importância Eu só preciso de um pouco de amor Não tenho muito do que reclamar Tem gente pior Tem gente melhor 0,009, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.06, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.00, 0.05, 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 0.05. Todo silêncio que vem de dentro Toda palavra não pode ser igual Tudo que foi dito e não pode ser escrito Num simples verso se perdeu As minhas virtudes tão indefinidas São pequenas feridas ungindo ao sol Tudo que foi feito e não pode ter efeito Num simples gesto se rendeu Que num simples gesto Posso te levar Rai do sol Na tempestade Rai do sol Posso te levar Rai do sol Na tempestade Rai do sol Posso te levar Rai do sol Quem sabe o vento Triblando as ondas de humor Quem sabe o tempo Na tempestade Mas o sol possa te levar Mas o sol na tempestade Mas o sol possa te levar Mas o sol na tempestade Mas o sol na tempestade Mas o sol Todo silêncio Toda palavra Tudo que foi dito As minhas virtudes Tudo tão indefinido Tudo tão indefinido Tudo tão indefinido Tudo tão indefinido O sol na tempestade 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 Lloras, lloras Lloras, lloras Frente, lloras, tecón